Coloque o nome dele no café e nunca mais ele vai querer outra pessoa, nunca mais ele vai querer ninguém, tá? Isso serve pra homem ou pra mulher, tá certo? Vamos lá fazer esse feitiço pra você ativar essa energia, tá? Você vai colocar aqui nos comentários a primeira letra do teu amado e o número 888, tá? Ó, a primeira letra do teu amado e o número 888, pra aumentar a energia. Vai colocar aqui nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal porque é muito importante. Vai fazer essa simpatia, começa a pensar todos os momentos bons que vocês tiveram juntos, tá? Nada de fazer essa simpatia com pensamento negativo, tá? Não vai dar certo, tá certo? Então, faz pensando nos melhores momentos, assim você aumenta a sua vibração, tá? A sua energia e o universo vai atender você da forma mais rápida possível. Ó, eu peguei aqui, tá? Água, essa água, gente, ela tá morna, tá? Ela não tem que tá nem fria e nem quente, certo? Coloquei aqui água morna, tá? Em um copo, certinho? E aí, agora eu vou pegar um papel sem linha e sem pauta, tá certo? Apesar que eu nem tenho aqui, mas você já sabe, né? Pega um papel sem linha e sem pauta. Ó, cadê a minha caneta? Sim, aí o que você vai fazer aqui? Ó, você vai botar o nome dele embaixo, tá? O nome dele embaixo, certo? Gente, é pra pessoa não trair você, tá? A pessoa não vai ficar mais com outra pessoa, tá? A não ser você. Esse é o intuito da simpatia, tá? E, por cima, o seu nome. Vamos dizer que o seu nome é Josefa. Eita, é uma velhinha, será? Será que tem alguma Josefa aí nova? Então, ó, o nome da pessoa embaixo e o seu por cima, tá bom? Lembrando, essa água tem que tá o quê? Essa água tem que tá morna, tá, gente? Tem que tá morna, tá? Vamos lá, vamos mudar de vida, final do ano chegando aí. Vamos fazer aquele trabalho espiritual sensacional. Vamos entrar em 2024 de pé direito, casada, namorando, tá? Com gente ruim bem longe de você. Então, gente, é só chamar aqui e garantir já, tá? Garantir a sua vaga e você terá, sim, o seu trabalho feito. Você será muito, 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 muito feliz, tá bom? Só chamar e garantir sua vaga. Não perca essa oportunidade, tá? De tá trabalhando, tá participando dos nossos trabalhos espirituais, tá? E agora, gente, ó. Você vai pegar, tá? Ó. Eu tô usando uma colherzinha, tá? De sobremesa. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar café. Esqueci de dizer o que é. Café, tá? Coloca o nome dele no café. E nunca mais ele vai querer outra pessoa. Ele só vai querer você. Certinho? E agora, o que é que você vai fazer? Você vai, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Tá? Pra cima. O nome pra cima. Você vem, ó. E afunda aqui, ó. Tá? Com a sua mão direita, tá? Afunda aí, ó. E agora, cigano, o que é que eu faço? Vai pegar esse copinho, tá? E vai colocar ao lado de uma planta. Certo? Gente, mas tem que ser ao lado de uma planta. Em um lugarzinho onde ninguém veja, tá certo? Não consigo, cigano. Então, arruma um matinho, arruma um lugarzinho escondido, tá? Porque isso aqui, gente, não falha. Tem um poder incrível. O café é maravilhoso. E você vai ver, tá certo? É sensacional o resultado disso aqui, tá bom? Quantos dias eu vou deixar? Deixa lá durante uns sete dias, tá bom, gente? Você vai ver que a pessoa vai ficar muito mais grudada, muito mais amorosa, mandando sempre mensagens de amor e de carinho pra você. A relação de vocês vai melhorar 100%, tá certo? Então, deixa lá, tá? No sétimo dia, você pode pegar isso aqui e jogar numa água corrente. Pode ser na pia e o copinho você pode lavar, tá? E usar normalmente. É isso, meus amores. Gostou? Deixa teu like, se inscreva no canal. Não esqueça de colocar aqui, tá? A primeira letra do teu nome, do teu nome não, do nome do amado e o número 888, 888, tá? Pra aumentar a vibração. Beijo e tchau, tchau.